É o time do Flamengo com dois atacantes espirituosíssimos, vai o número 9, e Adriano, Danilo, faz o giro, tenta fazer a jogada, dois do Flamengo na marcação, ainda Danilo, vem bola para a área, bola perica, faz o golpe, gol do Corinthians! Na bola do Danilo de pé direito, o desvio do David, matando o goleiro Bruno, por todos os ângulos para você, o Corinthians com 27 minutos desse primeiro tempo marca, o Danilo de pé direito jogou a bola para o Ronaldo, o David pegou na caneleira do David. Dentinho, ameaçou para um lado, saiu do outro, ganhou o do Binance, vem cruzamento, vem bola para a área, para o Ronaldo de cabeça! Ronaldo, Corinthians! É dele, Ronaldo, número 9! Aos 39 minutos do primeiro tempo, jogada do Dentinho, não teve fair play, lançamento para a área, Ronaldo de cabeça, por todos os ângulos para você curtir! O segundo gol do Corinthians, que bola do Dentinho, o Ronaldo bem colocado, o Bruno, que estava salvando, dessa vez não acertou na saída, o Ronaldo vibra! Comemora com o Dentinho, comemora com o torcedor do Corinthians, que vai à altura! Santos está na frente! E a tentativa do Flamengo, o Juan, toca a bola por dentro, tabelinha feita para o Vardenoide, entrou na área! Gol! Gol do Flamengo! Wagner 9! Aos 4 minutos do segundo tempo, faz ali o coraçãozinho, recebe o abraço dos amigos, jogada rápida, um bolão do Cleverson, na saída do goleiro Felipe, por todos os ângulos para você, que bola do Cleverson! E o Wagner 9, de pé esquerdo, tira do Felipe, faz coraçãozinho, recebe o abraço dos companheiros, o Flamengo diminui no Pacaembu!